Uma instabilidade no sistema de check-in da TAM provocou longas filas e atrasos nos voos da companhia nesta segunda-feira. Por conta de falhas no sistema, a empresa não pôde imprimir cartões de embarque em todos os aeroportos que opera no mundo. E o procedimento de check-in precisou ser preenchido manualmente. No aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, dos 32 voos previstos até as 8 horas, 7 estavam atrasados. Segundo a empresa, a falha foi resolvida por volta das 8h25 da manhã. Foi designada uma equipe de fiscalização para acompanhar a situação dos consumidores, dos passageiros, que sofreram com o problema da TAM. Normalmente, as operações realizadas em aeroportos demandam até um número maior de fiscais, mas como era um problema localizado, exclusivo da TAM, então uma dupla foi designada. Eles acompanharam diversos voos, desde as 9h30 da manhã até as 2h da tarde. Estou acompanhando voo a voo para ver se ocorria algum atraso significativo e se, em decorrência desse eventual atraso, a companhia aérea prestava assistência material aos seus clientes. Não houve constatação de nenhum atraso significativo. Os atrasos ainda não passaram de 20, 30 minutos. Meu voo era de João Pessoa para Brasília. Eu ia fazer uma conexão em Brasília, de Brasília para Congonhas, Congonhas e Berlândia. Em Brasília, como o sistema operacional todo do Brasil tinha caído, eu perdi o voo em Brasília. Que horas que era isso? Meu voo era às 12h, meu voo foi cancelado, aí eu peguei um outro voo às 13h, cheguei aqui em Congonhas, meu voo para Uberlândia já tinha partido e me remarcaram para um voo saindo às 7h da noite. Passageiros da companhia Azulinhas Aéreas também enfrentaram problemas para embarcar. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, ficou interditado para pousos e decolagens desde a noite de sábado até às 5h da tarde desta segunda-feira, porque um avião cargueiro apresentou falha na pista. Mais de 400 voos foram cancelados e 95% deles são da Azul. Bem, eu vim do Rio, porque eu tenho um congresso em Araraquara, né? Eu ia pegar um voo em Santos Dumont, ia fazer conexão em Viracopos, de Viracopos para Uberlândia. Só que eu vim para cá, para apresentar um congresso, para tentar embarcar para Ribeirão Preto, uma tentativa. É impossível, só teria voo para Ribeirão Preto daqui a dois dias. Só que nós temos que apresentar um trabalho no congresso amanhã, então a gente não tem esses dois dias, né? Ou a gente tenta ou a gente volta para casa. Aí o que eles se expuseram a fazer é o ônibus, né? Lá do Rio de Janeiro, do Santos Dumont, para Campinas. E aqui parece que também um trânsito para rodoviário. E caso a gente opte em ir de ônibus, eles vão pagar a passagem do ônibus. Os consumidores que se sentem inerezados, o que eles podem fazer? Eles devem procurar o PROCON e formalizar a sua reclamação. Legenda Adriana Zanotto